A Companhia Brasileira de Bebidas Premium, fabricante da cerveja proibida, está sendo investigada por um esquema de sonegação de impostos. A empresa teria deixado de pagar quase 100 milhões de reais em CMS por quase dois anos, que é um imposto sobre circulação de mercadorias e serviços. 600 mil latas e garrafas de cerveja sem nota fiscal. Foi uma das descobertas dos auditores da Secretaria da Fazenda de São Paulo, nesta filial da Companhia Brasileira de Bebidas Premium, que fabrica a cerveja proibida em Jarinu, no interior de São Paulo. O local foi um dos 20 alvos da Operação Happy Hour, em 11 cidades do estado, para apurar sonegação de impostos. Os fiscais também estiveram no escritório do Grupo Morisono, que controla a cerveja, neste prédio da capital paulista. Essa investigação começou tem três meses, através de uma delegacia regional tributária do interior, que identificou que esse grupo emitia documentos fiscais e o tipo de operação indicado não condiziam com a real circulação de mercadorias. De acordo com as investigações, o grupo cometia três tipos de fraudes. Simulava vendas para supostas empresas exportadoras em outros estados. Esse contribuinte paulista, ele emitiu uma nota de remessa para exportação, para uma exportadora localizada em outro estado. O que o fisco investigou? Que em algum dos casos essa exportadora nem existia, em todos eles não havia nenhum tipo de registro ou declaração de exportação. Ou seja, essa mercadoria nunca deixou o país. Quando a venda é para um atacadista ou varejista, a cervejaria precisa pagar na origem todos os impostos da cadeia produtiva. Mas a empresa emitia nota de venda para outro fabricante. Assim, ela recolhia somente parte dos impostos devidos. Além disso, o grupo emitia uma nota de venda e em seguida fazia outra de devolução. Dessa forma, simulava que a mercadoria tinha voltado para a empresa e isso isentava a cervejaria de pagamento de imposto. O que chamou a atenção do fisco paulista foi o volume de emissão dessas notas, algo que beirava um terço das operações de venda. Um volume bastante significativo. Dos 23 endereços que foram alvos da operação, sete no estado de São Paulo não foram localizados. Outras três empresas, em Duque de Caxias e em São Gonçalo, no Rio de Janeiro, e em Simões Filho, na Bahia, eram de fachada. Os documentos e arquivos digitais encontrados nos outros endereços foram recolhidos e estão sendo analisados. Segundo a Receita, as fraudes se estenderam por um ano e oito meses. A fabricante da cerveja teria deixado de pagar 100 milhões de reais em ICMS, imposto sobre circulação de mercadorias e serviços. A operação da Receita estadual pode ter desdobramentos na esfera criminal contra a empresa investigada. Ao fim do processo administrativo, há a possibilidade dos auditores fiscais entrarem com uma representação no Ministério Público por crimes contra a ordem tributária e outros tipos de fraudes que podem ter sido cometidos no esquema de sonegação. Em nota, o grupo Morisono disse que não teve acesso aos autos. Por isso, está impossibilitado de comentar a ação fiscal. A empresa diz ainda que vai cooperar para o esclarecimento dos fatos. A cervejaria tem 30 dias para apresentar a defesa. A empresa já foi autuada, já foram notificados, inclusive essa autuação já foi entregue em mãos ao contribuinte. E as outras duas partes do esquema ainda estão em fase de análise de arquivos para tentar enriquecer essa segunda etapa da fiscalização. Curioso? Baixe o Play Plus em playplus.com, na Google Play ou App Store.